Bom dia a todos, é 11h local, 11h da manhã local, estamos a sair de Le Mans, levantámos às 4h da manhã e estivemos até agora a preparar a viagem e a encontrar alternativas de saída, porque está muito complicado na Alemanha e não sabemos se vamos conseguir chegar à Suécia, vamos provavelmente ter que parar antes, mas estamos a tentar, vamos ver como é que corre e estamos muito bem dispostos.